Vou catuar essa vida, olha com cara de safado Baby, alright, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Oh my God Baby, alright, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir, pode vir Baby, alright, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir Olha a cruz, I want you baby Vê se tu entende, I just wanna be a lady GG 011 com a pegada mais pra frente Essas periguete não sabe te deixar quente Toma a lei de leste pra ficar contente Quando vai por cima ele gosta muito, instigando tão absurdo Ele não se aguenta nessa fogueta, ela senta, senta tomando tudo Vai, vai, baby, alright, hoje a mãe vai sentar pro pai Ai, ai, joga pra trás, oh my God, cê trai demais Sabe que se entra não vai mais sair, que tal eu e tu faz o foda-o sim 24, não que esse pacote, naquele jeitão vai descenso Senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Agora não, baby, vem Oh my God Baby, alright, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir, pode vir Baby, alright, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir I want you baby, vê se tu entende, I just wanna be a lady GG 011 com a pegada mais pra frente Essas periguete não sabe te deixar quente Toma a lei de leste pra ficar contente Quando vai por cima ele gosta muito, instigando tão absurdo Ele não se aguenta nessa fogueta, ela senta, senta tomando tudo Vai, vai, baby, alright, hoje a mãe vai sentar pro pai Ai, ai, joga pra trás, oh my God, você tá demais Cabe que se entrar não vai mais sair Que tal eu e tu faz o foda-o sim 24, não que esse pacote, naquele jeitão vai descenso Senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Para não, baby, vem Oh my God Baby, alright, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir, pode vir Baby, alright, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Vou embora a cruz I want you, baby Vê se tu entende, I just wanna be your lady GG 011 com a pegada mais pra frente Essas periguete não sabe te deixar quente Toma a lei de leste pra ficar contente Quando vai por cima ele gosta muito, instigando tão absurdo Ele não se aguenta nessa fogueta, ela senta, senta tomando tudo Vai, vai, baby, alright, hoje a mãe vai sentar pro pai Ai, ai, joga pra trás, oh my God, você tá demais Sabe que se entrar, a nova vai sair Que tal eu e tu faz o foda-se Quatro, não que esse pacote, naquele jeitão vai descenso Senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Para não, baby, vem Oh my God Baby, alright, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir, pode vir Baby, alright, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir I want you baby, vê se tu entende I just wanna be your lady GG011 com a pegada mais pra frente Essas periguete não sabe te deixar quente Toma a lei de leste pra ficar contente Quando vai por cima ele gosta muito, instigando tão absurdo Ele não se aguenta nessa fogueta, ela senta, senta tomando tudo Vai, vai, baby, alright, hoje a mãe vai sentar pro pai Ai, ai, joga pra trás Oh my God, você tá demais Sabe que se entrar não vai mais sair Que tal eu e tu faz o foda-se De quatro, não quer esse pacote, naquele jeitão vai descenso Senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Para não, baby, vem Oh my God Baby, alright, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir, pode vir Baby, alright, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir I want you baby, vê se tu entende I just wanna be your lady GG 011 com a pegada mais pra frente Essas periguete não sabe te deixar quente Toma a lei de leste pra ficar contente Quando vai por cima ele gosta muito Instigando tão absurdo Ele não se aguenta nessa fogueta Ela senta, senta, tomando tudo Vai, vai, baby, alright Hoje a mãe vai sentar pro pai Ai, ai, joga pra trás Oh my God, você tá demais Sabe que se entrar não vai mais sair Que tal eu e tu faz o foda-se De quatro, não quer esse pacote, naquele jeitão vai descenso Senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Oh my God Baby, alright, cê tá no meta do pai Cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir, pode vir Baby, alright, cê tá no meta do pai Cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir Glória do velho I want you baby, vê se tu entende I just wanna be your lady GG 011 com a pegada mais pra frente Essas periguete não sabe te deixar quente Toma a lei de leste pra ficar contente Quando vai por cima ele gosta muito Instigando tão absurdo Ele não se aguenta nessa fogueta Ela senta, senta, tomando tudo Vai, vai, baby, alright Hoje a mãe vai sentar pro pai Ai, ai, joga pra trás Oh my God, cê tá demais Sabe que se entrar não vai mais sair Que tal eu e tu faz o foda-se De quatro, não quer esse pacotão Daquele jeitão vai descenso Senta no meta do pai Cê que tá querendo mais Oh my God Baby, alright Senta no meta do pai Cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir Pode vir Baby, alright Senta no meta do pai Cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir Glória do velho I want you baby, vê se tu entende I just wanna be your lady GG 011 com a pegada mais pra frente Essas periguete não sabe te deixa quente Toma a lei de leste pra ficar contente Quando vai por cima ele gosta muito Instigando tão absurdo Ele não se aguenta nessa fogueta Ela senta, senta, tomando tudo Vai, vai, baby, alright Hoje a mãe vai sentar pro pai Ai, ai, joga pra trás Oh my God, cê tá demais Sabe que se entrar não vai mais sair Que tal eu e tu faz o fuducinho Quatro, que esse pacotão Daquele jeitão vai descer e sobrou Que tal eu e tu faz o fuducinho Para não, baby, vem Baby, alright Senta no meta do pai Cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir